Música Eis que estou junto com vocês Todos os dias até o fim dos tempos Eis que estou junto com vocês Todos os dias até o fim dos tempos Até aqui chegamos, ó Senhor Tu nos guiaste sempre com amor Pelo amparo e pela proteção A Ti rendemos gratidão Eis que estou junto com vocês Todos os dias até o fim dos tempos Eis que estou junto com vocês Todos os dias até o fim dos tempos Sob a promessa de conosco estar A veremos de continuar Edificando a igreja com amor Para a Tua honra e o Teu louvor Eis que estou junto com vocês Todos os dias até o fim dos tempos Eis que estou junto com vocês Todos os dias até o fim dos tempos Eis que estou junto com vocês Eis que estou junto com vocês Todos os dias até o fim dos tempos Todos os dias até o fim dos tempos